Deve tá por aí, ó. Ele não tá lá no Mega Mall não, ó. Olha lá, no mercado de usados. A caixa tá voada, mano. Olha no mercado de usados, ele não tá lá. De onde? Deve vir pra cá. Não vi ele vindo pra cá, ó. Deu B.O.? Deu, deu B.O. Sempre dá, né, mano? Quando aquele chato do caralho tá lá, mano. O cara literalmente se tornou um chato, mano. Era muito boa, mano. Tornou um chato por causa de açãozinha dela. Total dos modos. Qual é o patrônio? Pô, voltei na QTC, algum tamanho é berto? GB200 roxo. No fundo é... é bom. Uma Kawasaki verde. Nossa, não tá escutando nada, mano. Aqui abaixo, Pocom. Pocom. Pocom, GB200 roxo aí. O último visual foi no Mega Mall aí, no Mercadão. Certo, sério? Passa no Tamaro aí. PSE do PKS. Pocom, acompanhamento, arnite amarela, Pocom. O indivíduo do camiseta verde caiu, Pocom. Vai, já? Pocom. Tá na mão, Pocom. Quer ir arrumar viatura ou pronto? Tá. Pra mim, parece que a viatura chupou uns 55 limão com sal, ó. Põe um pouquinho de pimenta aí, dá pra dar uma... Um, quebra. Parou aí, ó. Não, eu dei o disparo aqui, deram o tiro aqui, ó. Lá, lá, o cara lá dentro, lá na garagem. O cara morto, tem um cara lá dentro. Deram o tiro aí. Lá, 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 o cara sem camisa lá que ia abordar ele. Eu não tô chegando, não, a falar real. Ele não, ó. Deram o tiro aí. O cara tá com a arma na mão ali, peraí, peraí. O cara tá com a arma. O cara tá com a arma. Bacana, bota a mão na cabeça, bota a mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça. Por quê? Mão na cabeça. Mão na cabeça, você guardou alguma coisa no Fusca? Olha o Fusca dele lá, Bilão, olha o Fusca. Não, não vai abrir meu Fusca. Vai sim. Não vai. Vai sim, vai abrir seu Fusca. Por quê? Por que que vai abrir o Fusca? Ó, tem um cara morto do seu lado. Abre o Fusca. Eu vi você guardando alguma coisa, você jogou alguma coisa dentro dele. Não, 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 doutor. Abre aí, abre aí. Não, negativo. Abre. Eu quero um mandato pra você abrir meu Fusca. Que mandato? Flagrante, ó. Tô pegando a chave no seu bolso aqui, ó. Tô abrindo. Hum, não vai abrir, doutor. Você quer quebra o meu Fusca, filho? Positivo, Copom. Eu quero saber o porquê. Se você me dá um motivo plausível, você pode olhar. Positivo. O mesmo faz estar aqui ao lado do estacionamento. Se você me dá um motivo plausível, você pode olhar o Fusca. Você quer um motivo mais plausível que aquele ali, ó? Um cara morto do seu lado, você vê e jogou alguma coisa aqui. Vamos, bacana. Vamos, bacana. Agiliza. 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 Só abre o Fusca pra nós aí. Negativo. Dobrou a gente. Não vai olhar o Fusca, não. Tô pegando a chave no seu bolso aqui, ó. Não vai, não vai olhar o Fusca, filho. Isso não tem um motivo, velho. Tem motivo. Presta atenção. Presta atenção. Você não vai olhar o Fusca. O cara que tava dando tiro em nós? Isso, ele mesmo. Mano, tá muita falta de informação. Essa parada, mano. O pessoal não tá prestando aqui. Mano, eles tão brincando com força, irmão. Pega aqui, ó, Takashi. Vem cá, vem cá. Tá beijo. Por que você deixa um estagiário no P2, mano? O cara tá perdido e queima o nome do Tático, pô. Eu sei, mas você deixa assim, mano. Aí ele queima nós. Aí o outro aí fica falando, não, não é nossa não, não é nossa não. O outro fica enchendo na cabeça, porque ele ali, eu tô vendo que ele tá direto. Ele não quer assumir uma QRU aquele cara lá, tá ligado? Que tá no P1. Leonardo. Ele não gosta de assumir QRU. Ele sempre fala assim, não, não é nossa não. Tô metendo o pé. Ele não gosta de assumir QRU, entendeu? Você sabe que com nós é sem ideia, mano. Nós, nós assumimos, é poucas ideias, pô. Essa QRU é nossa, entendeu? Eu deixei ele de P1, de P2, porque eu tava ocupado também, mano. Tava mexendo aqui nas coisas, você viu, né, mano? Vai, vamos dar um jeito de abrir uma barca, mano. Então, vou mandar que cara tomaram aqui no lugar, velho. Poucas ideias, mano. Beleza, mano. O cara não tem noção nenhuma, mano. Olha aí, cara. O cara faz... Vamos supor, a troca de tiro é que o cara para lá na ponte, lá, ué. Não adianta nada. No começo, pô, eu fiz isso aí. Ah, mas você aprendeu, não? Aprendeu? Ele tava tentando pegar um amigo ali na praça. Beleza. Vai embora, então. Vai. Ah, não? Eu falo poucas ideias. Se tiver achando ruim, fala comigo. Melhor falar na cara do que por trás, né, não? Aí, ó. Chamei o Takashi de lá, gente. Falei com ele. Mano, essa aqui é nossa sim, pô. É nossa, é nossa. É nossa sim, pô. Eu tava confirmando, é nossa. É nossa, é nossa. Mas é nossa aqui mesmo. É. Aí falou o CB-2020 azul, mas eu não era um cara de azul. Eu virei, irmão. Entrou aqui diversos... Pra mim é azul pra vocês é rosto. Pra mim é azul. É sério? É sério? É sério? Eu sei. Eu sei que é azul. Eu sei que é uma... 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 Eu acho que isso dá a tona. É porque eu terminei que... Eu tô olhando suas costas, Zinani. Correu, correu... Correu um... Correu um que é a letrava principal. Sobe aqui, sobe aqui. Coça, Zinani. Um de vermelho é batido. Tá pulando aqui, aqui, aqui. Mas eu não sei. Que coisa que eu morro. Sabia. Tem um embaixo, na entrada principal, de AK, aqui, ó. E aí? 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 É no campo, Capone. No campo, Capone. Tá aí embaixo? É que eu não consegui atirar. Tá dentro. Filmedo da polícia do lado. Capone. Tu na frente do campo, tem um. Na frente do campo, Capone. Mete bala! Mete bala! Fala, fala. Cautela aí em cima de você, Rokan, na direita, tem um de AK na casa de cima. Peguei, 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 Rokan, cautela. Positivo, estou subindo. Em cima de você, pega a arma dele, pega a AK dele aí, estava na varanda. Que dele, sem visual de uma mochila vermelha? Já matei uns três aqui, mas sem visual. Boa, boa. Bate um. Bate um. Abate um de vermelho. De vermelho. No beco, no beco tem, no beco tem, cautela. Mais um abatido, mais um abatido. Cautela que tem no beco aí, cautela, não avança não, cautela. Copom, na casa branca, casa branca, do lado do campo, tem três indivíduos. Onde fica o supermercado, do lado do campo, na casa branca. Boa. Positivo aí. Tá limpando, filho. As equipes estão avançando. Copom, eles são dentro da casinha, Copom. A baladinha do mal. Ai. Pode pegar, pode pegar. Pode pegar, pode pegar. Pode pegar, Bilão. Pode pegar, não passa vontade, não. Pega o fuzil dele, pega o fuzil dele lá. Pode pegar. Pega lá, pega lá. Qual residência? Qual residência? Branca? Nessa casinha que tem um baladinha. Pega essa AK aqui pra tu, GCM. Pega essa AK aí, ó. Pega aí, pega aí pra usar, pode usar. Pode usar. Um detalhezinho vermelho. Positivo. 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 Vamos avançar, vamos avançar. Abatido, abatido, abatido. Bati outro, Copom, bati outro. Faz a geral, faz a geral. Os 3 metros eram na região. Vambora. Dentro do fora aparentemente não deu. Ô, Copom, aqui é a ruidu. Tem uma perdinha dentro aí, ô, o DJ. Copom, aqui é a ruidu sequestra aqui. Os indivíduos foram localizados? Negativo, Copom. Informa, disparo. O disparo foi... Dentro do bar, dentro do bar, dentro do bar. Abatido, Copom, abatido. Boa! Tá maluco? Ele vai apelar, Bilão, não vê. Tá procurando. Mesmo segue, Copom. Passando na frente da unidade. Vai, Marcos, cara. Tudo ruim? Ah, não sei. Próximo ao cinema. É a... É a Lola. É a Lola. É a Lola. É ruim, ela viu? É a fatura não, Copom. Passando pelo cinema. Só de vergonha. A gente trouxe tudo, Copom. Boa! É a Lola. Eu vou amarrar desse seu Paralama, Joe. Paralama? Tu mesmo acabou de sair do cinema, Copom. Você aí tava assistindo o filme. Olha isso. A loura do Tchan Que que é a esquerda loura Que que é a loura do Tchan É uma hornet, a rosa Cabelo branco, cara de azul Por enquanto apenas um ano Mesmo o sangue pelo Eu vou rampar, eu vou rampar atrás Eu vou rampar atrás mesmo Não vai rampar não, você é doido Mesmo o sangue pelo Você não é doido É de graça A loura do Tchan Boa, matou A loura do Tchan É perto da um central Mesmo que eu segui pela mão Júlio que eu pôr no sentido Eu vou de um chão Que bom Mesmo que tenha Que a esquerda Sentiu o cavo e tem ele Nossa, matou Eita Ele parou? Ele caiu, é onde ele parou Para aqui que vai desbarcar Vou lá Vou trocar de tiro Próximo ao HP Desce aí, vai lá Com prioridade, troca de tiro Próximo ao Banco Central Eu caí, eu caí Eu caí Ajuda eu Sai da viatura Tô esbaleado O que é isso? Por parte do BAT25 é new Nenhum veículo branco Pô, louco, Samuel O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você realizou aquela abordagem Do veículo branco? Negativo Não conseguimos encontrar ele Visual dele Tá aqui na rua do hospital Lady X Matou Próximo Pnotte Por que eles atiraram Não sei Ele andou Mataram ele Na qual é? Moraram A washing bata Pô, myarti Eu levo Eu levo A Avenida é Lio Blanco, Copon, Lio Blanco desse, no Shopping. A Avenida é Paquembu, do lado do Shopping, Copon. Tava lutando, Copon, tá passeando. Tá na Avenida, Paquembu, do Lirota. Mataram o homem. QTH. Avenida era o hospital, frente do hospital, Copon. Brevidade, brevidade, veículo. Mataram o homem. Sentido praça, sentido praça. Pegou tudo dele? Peguei. E a moto é roubada. Sentido praça. É? Tá com AK-47. Tá com AK-47, Bilão. Vamos levar lá pra frente. Vamos levar lá, Lolo. Só confirmado é o shaft, pessoal. Mataram o cara. Pode prosseguir, pode prosseguir. Não. Duas quadras, vamos pôr aí uns 200 metros da ação. Ah, foi lá no Zancudo. Foi muito longe, é. É... Tem que seguir, entendeu? Mas se foi longe, tipo, no Zancudo ou lá no Pente e Botal, aí... Infelizmente, a prioridade não é da ação marcada, não. Não, beleza, então. Vou avisar aqui, então. Avisa aí pra eles, ô Medeiros, que aí se eles quiserem entrar pra dentro... Pessoal, é o seguinte, a ação é de rua, viu? Confirmado pela Prefeitura, não tem o que fazer. Vocês foram... O início da abordagem de vocês foram lá no Zancudo. Então, doutor, não descemos pra conversar aí. Conversaram com a gente. Eles fizeram ré com o carro. Não, beleza. Oi. Descemos pra conversar. Ninguém desceu armado. Tava desarmado, ó. TS? Isso. Tá normal. Falaram que tinham caído. Não, beleza. Pessoal, então ação é de rua. Entrem pra dentro aí. Boa sorte aí. Entrem pra dentro aí. Boa sorte aí. Valeu, gente. Qualquer coisa pode pedir lá que eu tenho... É, brevidade na rede, no Banco Fleca. Ação de rua. É, aqui da situação dos bandidos. São vários indivíduos aqui da situação. Confirmado pela Prefeitura. Ação... É. Rapaziada. Vocês escolhem. Vocês se entregam ou trocam tiro, tá ligado? Ou se quiser se entregar, sai com a mão pra cima aí que a gente alivia. Ah, lógico que tá. Só se entrega aí. Se quiser se entregar... Se quiser se entregar, avisa aí e sai com a mão pra cima numa boa. Que ninguém vai atirar. Ixi, Maria. Vamos matar, vamos matar. Vamos matar. Vamos matar. E aí E aí Já já entraram já Então já saiu fora Acho que pelo CL aqui ó Cadê o CL? Qual que é a ideia? Não saiu, saiu 27, 55, saiu 2, saiu todo mundo Qual que é a situação do colega? Então pô, virou isso aí e deram CL CL Todos deu CL Todos, todos, todos deu CL Todos deu CL Eu perco por 150X Negativo, prossiga Nossa, de novo Nossa, de novo Estamos cientes Pera, deram certo Pera, deram certo Eu tô ouvindo com o ponto de novo Pou, sabe, eu tô do CL viu, tô Todos, todos Todos, todos, todos Todo mundo deu CL aqui dentro Valeu Fidelis, a gente já resolve Valeu Recuou Vai abrir de novo, ó Meu Deus, para aí não, Bilão Tem dois, tem dois Aí ó, viu? Tem dois Tô flipando aqui que ele deu um tiro Aí é blindado Aí é blindado, abre não, não abre não Bora a estratégia O outro é refém, parece, olha lá É o refém Ah, você faz o seguinte, ó Eu vou abrir nele e você vem comigo, entendeu? Não, vamos, calma, ó Ele tá desesperado Tem na esquerda, tem na esquerda? Hã? Na esquerda tem alguém? Na esquerda? Na sua frente aqui tem aquele cara, mas o outro aqui é o refém, não é? Não, tudo bem, mas só tem um aí, então É, peraí Cuidado aí, ó, vou fazer o Fazer o 360 aqui, peraí É, abrindo pra esquerda, rola Quando ele, é blindado esse filho, ele não pega, você, você só vai pra frente Não, ele não pega, você Eu acho que melhor a gente esperar um pouco Eu acho que só tem ele, hein Você tirou no noclip Só tem ele, certeza? Ah, pelo que eu tô conseguindo ver, sim Ah, ele tá indo, ele tá indo Tá, calma Tá de olho nele, né? Matou o Bilão Vou ruxando ele, vou ruxando ele Como é que você tá de colete? Como é que você tá de colete? Tô 50%, vem comigo, eu vou pegar ele, vai Vem atrás, tá? Positivo No 3, hein? 3, 2... Nossa, deu o TK Ele deu o TK Parabéns, paizão, a gente é madeira Ele deu o TK Vai tá bom Mas ganhou, ou não? Que TK Parabéns, pessoal Parabéns, mano Pô, TKzão, ó, vivo Pô, mas vou te falar Eu peguei um clipe aqui estranho O cara atirou no ADM de noclip Esse de preto aí, ó ADM tava atrás de mim aqui de noclip Ele deu o tiro no noclip, cara Tá suave Tá suave, esse cara O cara deu o tiro no... Por que você não se envolve no zulu desse de troca de tiro Que nós sempre sai ganhando, velho Tá bacana, vagabundo Eu tomei o capa hoje, mas foi porque coisa eu tive que tomar mesmo Tudo é pra acontecer, acontece É O cara esperando a máquina Dá pra passar aqui não, viu Dá pra passar aqui não, viu Eu tava dando tiro à toa Aqui você já passou Ô, vilão Aí, ó Se nós não morasse tão longe, nós marcavamos o churrasco Eu não como carne, vilão Ah, então come o que você quiser Você não come carne, tá caixa? Não Você come o que? Ah, frango Aí, eu vagabundo Minha, nossa senhora Pô, deu Tem ideia de que tá no P1? Não, tá caixa Não, mas aí não tinha o que fazer, né Machucou aí? Tá bem aí? Não, não Tô bem Caiu o meu Não vai jogar os passageiros, não Eu só preciso de um goleiro de novo E os passageiros, tá bom? Olha o lancer aí do P1? Aí, ó P1? 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 É o lancer do P1? P1? Olha a CD2020 aí, ó Ela ia dar meia volta Ela ia dar meia volta Ela ia via viatura Ela ia Ela ia nele Olha lá Aí, ó Já falou que nós tá atrás Já botou o rádio Já bota aí, Lula O outro celular tá modulando? Não Não Tá modulando Tá, agora modulando Cai agora pra você aprender Na roda de constelação Dois indivíduos em uma CB220 Passando nesse certo momento pela vela de chave Segue sentido de pedaços químicos Tá atacando o rádio e moito Eles iam dar meia volta pra rodar o cara, mano Pega, Bruno Eu acredito Só pega se cair, né, mano Vai cair, vai cair Você para pra não cumprir Se você não voar antes Tá, correi agora Ah, caiu Direito Vai reto, foi reto Direito Ah, para, mano Covarde Saiu lá, ó Atrás do Lava Jato Foi reto, foi reto Atrás do Lava Jato Ficou com o mesmo aí É direito, direito O diretor não par Vai, pode equipar Só cuidado que você não não par Caiu Para, para, para Desembarca, desembarca Mão na cabeça Vai, vai Vai, Diogo Mão na cabeça Tá armado Tá armado Tá armado Tá armado Aliado Boa Já era Aí tem moto em cima Tem moto em cima Tem moto em cima Cautela, Otakashi Tem moto em cima Na grota, Copom Atrás do Lava Jato Atrás do Lava Jato Aqui é Rio Tem moto rodeando aqui Atrás do Lava Jato Vai lá que eu vou ficar no QAP Copom Apoio para uma certa Eu tô jogando Vira pelo QTH Tem uma moto roletando Se possível A borda mesmo O indivíduo Acho que de azul É uma S1000 Ou uma R1 Tá roletando aqui No campo da grota Na grota, Copom É na grota Campo de Campo de basquete Aí da grota Poxa Ele tava roletando Aqui pela região Não sei se esse é o sentido Lixeira ou o carro entende Dá uma apreensão boa Não tronca Não tronca Não tronca Os caras só viram nesse sentido Não tronca Sinón Não tronca Verão, verão